Bom rapaziada, acabei de sair de lá, comprei aí, aí eu vou estar instalando pra ver se o carro vai ficar top rapaziada Vamos ver qual vai ser a boa de novidades dessa iluminação agora pro coisinha meu aí rapaziada Então vou ali pra casa agora, o patinho, o carro ali, então partiu lá né E é isso, tamo junto aí rapaziada, mais um videozão concluído Eu vou tentar ver se eu filmo uma parte de eu tentando instalar esse LED aqui lá no carro, beleza? Então corre lá e compartilha e não esquece de deixar o seu comentário no vídeo aí Pra tentar poder trazer vídeos diferenciados pra vocês, como eu sempre trago aqui, beleza? Então é isso, tamo junto, partiu rapaziada Bom aí rapaziada, comprei lá, vou ver os partidos certinho Vamos ver o que vai ser de melhor aqui pro canal Bom rapaziada, como instalar? Simples e fácil Você... Eu já tinha ligado o Xenon Só que eu tenho que achar como que eu fiz pra ligar aqui Deixa eu achar aqui Aqui rapaziada Pra se desliga Se desliga Esse aqui tá aqui É isso Aqui eu prendi pro coisa não estragar Aqui eu prendi pro coisa não estragar Vou dar uma encerrada aqui e já eu volto Voltando aí rapaziada Aqui é só Aqui Eu acho que é só Girar um pouco pro lado Aí ó E tá feito A troca Beleza Bom rapaziada Consegui tirar Da capinha aqui Mas eu não vou conseguir utilizar ela aqui Mas eu prendi aqui, tá filé Conectei ali, entendeu? Aí Acabou Tipo Eu só vou tentar Encaixar um negócio aqui embaixo Rapaziada Pra ficar bem mais fixo Pra não chacalhar muito Mas ficou top Eu curti hein rapaziada Fazer do outro lado E depois eu mostro pra vocês como ficou Rapaziada Surge de uma coisa É só rodar A luz de lado Ela desencaixa E você consegue Travar ela de novo aqui no lugar Ó Pra encaixar o pino Eu não sabia disso Mas é bom saber Eu tenho que prender esse negócio aqui Porque eu não sei Se Se vai soltar Entendeu? Mas tá aqui Filé Vamos ver se vai Ligou De boa Então fica ligadinho no canal aí Ó rapaziada Pra quem Quer aprender Instalar Você encaixa Essa peça Primeiro Depois você vai lá E encaixa Ela Certinho Aqui ó Rapaziada Ó Não sai Entendeu? É fácil Entendeu? Só Pra quem tiver dificuldade Ela dá no cores Entendeu? Então Sem dificuldade Você encaixa lá Pronto Tá feito o serviço Eu tô desencaixando O negócio aqui na lateral Pra mim ter acesso A iluminação lá Entendeu? Vou mostrar aqui pra vocês Olha ali Desencaixando ali O Essa outra peça aqui Na lateral Pra mim poder Encaixar A luz lá Beleza? Então Fica ligadinho No canal Pronto Rapaziada Terminei o carro aqui Eu vou mostrar aqui pra vocês A bagunça aqui em cima Mas não repara não Tá instalada a outra Que A outra tá aqui certinha Beleza? Então Fica ligadinho No canal Que sempre vai ter vídeo assim Eu ensinar A fazer alguma coisa No canal aí Beleza? Então Aguarda aí Eu mostrando Como ficou de dia E depois de noite Bom rapaziada Terminei aqui De instalar os LEDs Já coloquei tudo Nos lugares Novamente Certinho Já tira os bagunça Tem uns fios ali Então Bora ligar Pra ver Como que vai ficar Pronto rapaziada Ligado Didi Se liga Tá funcionando tudo Agora só que a V de noite O próximo passo É de noite Então Aguarde aí Que eu vou trazer também De noite Um vídeo Mostrando como ficou Beleza? Falou Fui Até o próximo vídeo Deixa comentário E compartilha Com todo amigo seu E é nóis Tamo junto Falou Fui Tchau